Olá pessoal meu nome é Neves Dias hoje vou estar ensinando como criar o layout do seu canal e como ativar os vídeos no seu canal perfeito vamos lá então abre o seu google chrome quem tem acompanhado a sequência dos vídeos aí continua acompanhando quem tá chegando agora vai assistindo depois volta os anteriores e acompanha junto com a gente vamos lá vamos abrir o youtube aqui alguns vídeos que eu mandei só para fazer demonstração vídeos o seu o feito com celulares em simples o celularzinho e aqui com uma outra máquina para mostrar que pode se gravar com qualquer ferramenta de câmera né eu levou aqui na roda dentada para segurar layout é para aparecer aqui algumas coisas e tal tá diferente aqui cliquei na roda dentada a impressa janela nós já fizemos configurações aqui em cima fizemos aqui embaixo depois não vai dar uma realizadinha alguma parte e pronto agora o layout personalizar o layout em seu canal recomendamos envios frequentes de vídeos adiciona um trailer no canal sugiro conteúdo para seus inscritos e organiza todos os seus vídeos em playlists é insensória o vídeo anterior ensinei como enviar um vídeo para o youtube hoje eu vou ensinar algumas configurações como ativar os vídeos e criar o layout para criar o layout basta fazer isso aqui eu posso fazer isso aqui vem aqui em salvar então clique agora criamos o layout do canal agora aparece o nome do seu canal aqui em cima ver como você mesmo é assim que aparece com as pessoas lá fora né essa forma se você deixar essa forma né e aparece também o aqui no início os vídeos as playlists os canais isso perfeito é só esse é o legal do canal do canal é temos aqui três vídeos que eu coloquei eu ensinei como enviar os vídeos e para novos visitantes você pode clicar aqui né então você pode escolher um trailer para mostrar para os visitantes então você vem aqui nessa opção aqui ó você escolher um trailer você escolher um trailer você escolher um trailer você escolhe um dos seus vídeos vamos escolher esse aqui clico nele vem em salvar então ele já está aqui como novo trailer para os novos visitantes perfeito pessoal então pra você mudar agora o trailer sempre que você quiser mudar você vem aqui e faz a mudança clica aqui abre você escolhe um vídeo e troca perfeito é só agora aqui embaixo você vai adicionar uma seção você clica aqui aqui dentro você pode escolher o que você vai mostrar de baixo envios populares do bloco e desmarcar com gostei de postados e tal tem muita opção aqui né você escolher o que você escolhe o que você escolhe o que você quer vou colocar aqui vídeos enviados marquei essa opção você escolhe a forma que você com que eles pareçam horizontal ou vertical o que está aqui marcar vertical a gente vem ver que já muda aqui agora está na vertical né perfeito mas você pode estar marcando os vídeos gostou aí muito mais aí você vem em concluir dá um clique e ter criado parte do seu layout perfeito pessoal então quando as pessoas ouvirem seu canal nós pode clicar aqui seção de vídeo clicar aqui e os seus vídeos estão aqui quando você quiser enviar vídeo é só vim aqui como eu ensinei e pode enviar os seus vídeos para o seu computador perfeito pessoal para voltar e outro assim é clica aqui e volta para o seu canal né pessoal vamos nas configurações novamente na roda de entrada ok dá um clique aqui e aqui nós vamos mostrar a guia de discussão permite que os fãs comentem em seu canal vamos mostrar aqui basta vim cá e deixar as voações perfeito exigir automaticamente perfeito configurações avançadas para a gente estar ativando os vídeos do canal a gente vem aqui em status recursos vamos clicar perfeito pessoal agora para ativar estes recursos é necessário que sua conta esteja em situação regular status da conta e nós vamos verificar então a gente vem cá e dá um clique informação de conta etapa 1 de 2 com a verificação de sua conta por telefone você pode desbloquear recursos adicionais no youtube e ajuda a você confirmar que você é um youtuber real e não um robô saiba mais selecione seu país Brasil como devemos enviar o código de verificação faça uma chamada telefone com mensagem voz automaticamente envia uma mensagem de texto com o código de verificação vou marcar essa opção aqui aqui pessoal você vai colocar o número do seu telefone e enviar desativar a sua conta perfeito eu vou pôr o meu aqui e vocês colocam de vocês aí vem aqui em cima aqui lembrando que tem que ser com o ddd né com o ddd da sua cidade aí e depois o número do telefone envia eles vão mandar o código para você para a gente continuar perfeito pessoal então colocamos o número do telefone enviamos né ele mandou o código para a gente vamos digitar o código aqui dentro você digita o seu aí né e vamos enviar parabéns sua conta foi verificada continuar clica aqui em continuar perfeito pessoal a sua conta está ativada verificada né perfeito espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje e dá um joinha para nós aí se inscreva no canal e até o próximo fiquem com Deus tchau tchau